Música Tá ligado né? Mais um evento sobre nossa cobertura Hoje estou aqui, aniversário do som da batucada Hoje tem muita participação, não vou falar o nome de todo mundo Desde já agradeço o convite dessa rapaziada que é fera Uma das melhores bandas de pagode de BH Que sa do mundo, mas é isso ó Hoje o evento é aqui na rua, a rua tá fechada Parou, parado no bailão Não, isso é funk né? Não, então não, parado no bailão Hoje é samba, só samba e pagode Vou pra lá, vou mostrar, a galera tá tomando uma gelada O sol tá de lascar, esqueci a lupa em casa Mas, mo... Mais o que? É... Então, se inscreva no canal, ativa o sininho Não me canso de falar isso, ativa o sininho Se inscreva no canal, e bora! Deixa acontecer Naturalmente Na aula Mirim, acabei de chegar na aula Mirim Vou falar aqui com o... Parece pequeno Nossa, tem nome de jogador de futebol, cê sabe né? É claro Essa pequenininha, qual que é o seu nome? Melissa Laura, Sônia Santos Melissa Laura? Sônia Santos Ah, tá fazendo o que no pagode? Ah, curtindo E você, tá fazendo o que no pagode? Curtindo o aniversário da minha mãe Você gosta mais, é de pagode mesmo? Um pouco também de punk Funk? Se parece o Elio da Vinci, não te parece não? Eu não Você conhece o Elio da Vinci? Só por vídeos Só por vídeos? Sabe qual que é a música dele? Sei Qual que é? Famosinha do Instagram O que mais? Altas, altas, dois segundos Canta um pedacinho aí, vai Eu não Será que cê vira funkeira? Coloca esse óculos aí Coloca o óculos aí Ó, agora ficou estiloso, hein? Eu sou um moleque doido Cabelinho na régua Bigodinho fininho Mas você não tem bigode ainda não, tem? Tenho aqui Já tem bigodinho? Tá nasce Quantos anos cê tem? Eu tenho 13 Já pode ter bigode? Não sei Vai ser funkeiro ou vai ser pagodeiro? Vou ser jogador de futebol Ó, Mairon Mairon Falei com o cara Ala Mirim Jogador de futebol Vamos falar com a galera que já tá no clima Ó, a dancinha, a dancinha A dancinha E a dancinha, como é que é a dancinha? Hã? 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 Viu? Qual que é o nome? Qual que é o nome dessa dancinha aí? Vai Fala aí Fala aí Qual que é o nome dessa dancinha? Hã? Ué? Entrevista não? Entrevista não? É, não quer dar entrevista Tem a dancinha Vamos falar com esse cara aqui, ó Vamos falar com esse cara aqui, ó Vamos falar com esse cara aqui Foi meio de surpresa, né? Pegou, pegou Tá aí Admirando ou esperando? Vai fazer um som daqui a pouco? Pô, vamos aí participar dessa festa maravilhosa Rapaziada que faz parte da família também do Pagode do Rei Pra gente é sempre uma satisfação enorme poder estar junto com essa rapaziada aí Já veio com esse discurso pronto de casa porque sabia que ia encontrar a gente ou não? É claro Nada combinado, né? Valeu, meu pai Tamo junto, certo? Doido pra mim sair fora e não complicar ele Porque os amigos Ó, pra quem não sabe É vocalista do Pagode do Rei E eu já conversei com os caras e só voltava ele E eu compliquei todo mundo E ele não quer ser complicado Não quer, né? Não, não Complicado jamais, né? O que você achou da entrevista dos caras lá? Foi ótimo Continua Tô atrás do palco Atrás do palco é o melhor lugar pra assistir o show? Com certeza Mesmo sabendo que não vai dar pra ver nada Não, mas a gente vê tudo Mas de costa? Eu não vou de costa, ué Com certeza Não, a gente tá de costa não A gente tá de frente Nem percebeu, né? Que tá atrás do palco, né? Sabe o que aqui é atrás A melhor parte é essa É nem entender nada O negócio é tomar uma Não é verdade? Geladinha Por falar em uma, já bebeu quantas? Dez É por isso que nem sabe mais se tá atrás ou na frente do palco Seu nome é? Cassandra Cassandra, aquela, Cassandra, aquela? Depende de qual é aquela Não é não, né? Não é não, né? Qual é aquela? Não, não deve ser Não pode ser aquela Cassandra Mas Cassandra, veio em busca de que hoje? Tainha, vinho e muito sexo O pagode é melhor dançar sozinho ou acompanhar? Juntinho As duas coisas As duas Hoje dá pra dançar coladinho? Dá Já observou alguém por aí que já tá fazendo uma conexão? Não, ainda não Ainda não? Tá fraco? Tá Mas também tá atrás do palco, né? Com certeza Mas tem muita gente atrás do palco Então aqui que é os bastidores Com certeza O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba E o samba pra gente sambar, tá certo? Justo Além disso tem o que mais? Tainha, vinho e muito sexo Você veio pra participar ou veio pra curtir e veio em busca de que? Eu vou presidiar os meus amigos de longos anos Eu vou presidiar os meus amigos de longos anos De amizades antigas, de escola, de grupos antigos Diferente pra eu curtir também Pra sentir melhor Aham, Cláudia, senta lá Falar com o meio do pessoal Tá parecendo profissão repórter Vamos seguir aqui, ó Vamos seguir Vamos falar agora Vamos tirar Vamos tirar uma história limpo Vamos tirar uma história Pra quem não sabe Esse aqui é o? Bill Essa aqui é a Renata Casal Esse é o casal do samba São 11 anos de samba 11 anos de samba Que a gente tá aí Conhecendo o Pitzabá Desde o Pitzabá Desde o Pitzabá Antigos, né? E tamo aí na luta, hein? Sobreviveram o samba, hein? Muitos anos juntos Esse casal Que participou Da gravação do primeiro DVD De Arlindo Cruz Ou seja, tem 60 anos atrás Não Conheci agora 11 anos atrás Época de Pitzabá Era bom? Época de Pitzabá Ótimo Você não conheceu o Pitzabá? Eu conheci Não, eu sou novo, né? Desculpa Ah, tá Eu também Vai conhecer o Pitzabá? Agora é só o Alberto Sida Como é que é? O Alberto Sida agora, é Não sai de lá Não Você quer me ver Sexta, sábado, domingo Alberto Sintra? E os outros dias Você faz o que? Turma Ó, descansa Pra ir pra Alberto Sintra Trança 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 TRAN FP, trem-bala Tá ligado, né? Vamos falar com... Qual foi o seu nome? Rafaela Rafaela? Aham Tem a ver com FP, não? Não. FP, trem bala, nada a ver, né? Sabe com quem eu tô falando? Eu não. Não sabe quem é? Eu não. Você lembra muito. Ai, Deus. Lembra muito, não sabe quem é, não. Não sabe, sacanagem. Não sabe quem é FP, trem bala. Tá bom, você faz o quê? Bárbara, quem é Bárbara? Eu. Bárbara de onde? De lá do Caixara, viu? Famosinha, né? Que todo mundo tá falando aí. Bárbara, Bárbara, Bárbara. É, mais ou menos. Deputada, eu já me dei de candidato a ter deputado lá. Ah, entendi. É famosinha de qual ramo aí? Eu não posso falar, então não. Por que que eu não posso falar? Tá, que mentira. É só amizade, gente. É só brincadeira. Tá tendo um negocinho lá, um? Não, é brincadeira. Brincadeira? Tudo brincadeira. Para não atrapalhar os negócios, né? É, nos negócios, né? Se não, vai me expor. Tá bom, vamos mudar. Faz o quê profissionalmente? Tô fazendo nada. Você é a? Larissa. Famosa de Corramo. Prenitenciário. Prenitenciário? Aham. É que é presa? Eu gosto de presa. Isso é sério? Isso é sério? Não, tô brincando. Tava presa? Tava. Quanto tempo você ficou? Dois meses. O que você arrumou que você foi presa? Estelionatário. Que isso? Sabe meu nome? Não, qual que é seu nome? Que bom, então eu não vou te contar, não. Estelionadora? Ah, tá, desculpa. Eu tô com medo. Eu tô com esse CPF, seu nome. Deus, é sério isso? É sério. Você foi presa? Foi. É bom? Gostoso, safado. E hoje, faz o quê? Hoje eu sou cabeleireira, no Melvedere. Posso trabalhar com o rico, porque é mais fácil de eu roubar. E o coração, como é que dá? O coração tá safado, viu? Batendo e banhando. Alô, rapaziada, nós somos do grupo... Sou da Matugada! A gente queria agradecer a todos que vieram aqui hoje nesse evento maravilhoso, no nosso aniversário. Foi uma beleza, foi gostoso de ver todo mundo cantando, dançando com a gente. Tá mandando beijo pra quem, pai? Ah, pai, eu sou beijoqueiro, né? Ouviu, né, gente? Beijoqueiro. Mas a gente queria agradecer mesmo de coração a todos vocês que vieram aqui, curtiram com a gente, dançaram com a gente e fez essa festa ficar desse jeito, né? Linda, maravilhosa. É ou não é, neguinho? Fala um negocinho aqui, por favor. De coração, agradecer a todos que fizeram presente aqui no pagode. Sem vocês, isso não estaria acontecendo. Então, sou da Matugada, mando beijo de coração de geral. Pô, é o seguinte, só agradecer aí. Beijoca, entendei, né? Zulu, fala um negocinho aí. Tamo junto, gente. Agradeço a todo mundo de coração mesmo. É, amanhã vai ter churrasco que ele tá querendo falar, então é esse negócio aí. Se eu não tivesse desenhado o sol no chão aqui mais cedo, não te ia dar disso aí não, viu, gente? Tamo junto. Olha, manda o Doçura sensualizar depois. Doçura, tá aqui, bêbado já, bêbado já. Mas vai falar alguma coisa. Bêbado jamais. Falei que ia falar alguma coisa? Eu falei, é desse jeito. Ao nosso Renê aqui, da Viola, fala um negócio daqui. Rapaziada, se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo. Não, valeu, galera. Foi muito bacana. Obrigada a todos. Vamos nesse ar, até o dia carinha. É só pagar pra ver, que o couro vai comer. Vai delelelele, vai dela, ela, ela, ela. É o sol da batucana, gente.